Muito bem, pessoal. Vamos juntos, mais uma vez, unir a nossa fé. Vamos falar com quem resolve. Vamos falar com quem pode, sim, mudar toda e qualquer situação. Para essa oração, para essa oração, pega aí um pouquinho de água, uma garrafinha com água, um copo d'água, que nós vamos consagrar nesse momento. E uma vez essa água energizada, uma vez essa água consagrada a Deus, ela vai servir como ponto de contato. É nesse momento que doentes serão curados. É nesse momento que essa água consagrada, você vai colocar uma gotinha dessa água no local da dor, e essa dor vai desaparecer. Uma gotinha dessa água, depois da oração, no alto da sua cabeça, para Deus iluminar os seus pensamentos, para Deus te guiar, te dirigir em tudo. Então pega aí um copo com água, pega aí uma garrafinha com água, e nós vamos falar com Deus nessa oração. Vamos determinar o sobrenatural na vida dos que creem, na vida dos fiéis. E se você não está sendo fiel a Deus, se você não se posicionou, não se posicionou diante de Deus, se posiciona. Nós falamos nesse domingo que Deus, Ele não age. Deus reage. Preste atenção, Deus não age. Ele reage às nossas atitudes. Ele espera o nosso posicionamento. Ele espera que a gente dê o primeiro passo. Ele espera que a gente se volte para Ele. Ele não disse, espera que eu vou até você. Não, Ele disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, minha amiga, meu amigo, só depende de você. Só depende da sua postura, da sua decisão, de se voltar para Deus, para Ele mudar a sua história, para Ele mudar a sua condição. Nós estamos andando a segunda milha. Nós estamos fazendo mais. Nós estamos nos posicionando. E é impossível Deus não se manifestar na vida daquele que se posiciona, na vida daquele que crê. Então, vamos lá? Vamos falar com Deus? Eu já tenho aqui a minha água. Você deve ter a sua aí também, nas mãos. Vamos falar com Deus. Feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Aqui, mais uma vez, nós estamos nos posicionando diante do Senhor. Nós sabemos que o Senhor reage às nossas atitudes, à nossa fé, à nossa confiança, à nossa coragem, à nossa disposição. Quantos homens do passado que, quando se posicionaram, os céus abriram. O milagre aconteceu. Quando Davi se posicionou diante daquele gigante, o gigante caiu. Quando Sadraque, Mesaque, Abide-Nebo, Ananias, Azarias e Misael se posicionaram diante da fornalha de fogo, o Senhor deu o livramento. Quando Daniel se posicionou diante daquela lei injusta, ele venceu os leões lá na cova dos leões. Então, vem, meu Deus, e levanta aqui um povo de fé. Suscita aqui, agora, pessoas decididas a te servir, a te agradar, a te honrar. Frustra os planos do diabo. Amarra os principados, potestades. Amarra agora todos os demônios, meu Deus. Cura o doente, liberta o cativo, fortalece o fraco e faça brotar dentro dessas pessoas a fé genuína, a fé verdadeira, a fé encorajada, a fé despojada de tudo, meu Deus, para que possam, assim, vencer toda e qualquer situação. Meu Deus, consagra essa água, energiza essa água, que ela seja, agora, energizada pelo teu poder. E quando beberem desta água, meu Deus, que haja a cura dos enfermos, a libertação dos cativos, a unção na vida dessas pessoas, junto com essa água. Ilumina os pensamentos dessas pessoas. Dê coragem, ousadia, sabedoria, entendimento, conhecimento, conselho, fortaleza, temor. Dê o teu espírito a essas pessoas, meu Pai. Abençoa os dizimistas. Abra as janelas dos céus. Derrama as bênçãos sem medidas. Faça acontecer, meu Deus, a multiplicação dos pães e peixes, de maneira que venha a sobrar doze cestos cheios. Eu abençoo essas pessoas em o nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém. Amém? Beba da água com fé e seja livre agora. Seja curado agora. Se tem uma dor, coloca uma gotinha da água no local da dor. Coloca uma gotinha da água aí no seu dedo aí. Unge a sua cabeça. Para Deus iluminar os seus pensamentos. Para Deus iluminar a sua vida. Não desista, insista. Persevere. Confie. Que a palavra dele vai se cumprir. A promessa dele vai se concretizar. Porque ele sim é poderoso. Para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Não se desvie. Não se esfrie. Se aqueça. Busque mais. A Igreja Hospital da Alma fica na Avenida Amazonas 1700 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Reuniões todos os domingos, sete da manhã e principalmente nove e meia da manhã. Para transformar a sua vida e a sua família. Três da tarde o tratamento para a cura dos vícios. Toda segunda-feira, sete e meia da noite pela vida financeira. Toda quarta, sete e meia da noite. Para você estreitar o seu relacionamento com Deus espiritual. Toda sexta, sete e meia da noite. Toda sexta, desculpa. Às dez da noite. Das dez às onze e meia da noite. Na sexta-feira o horário é diferente. Para quem quer resultados diferentes. Então toda sexta das dez às onze e meia da noite. Para limpeza espiritual. Para quebra da maldição. Então só depende de você. Avenida Amazonas 1700. E se você mora longe, você ainda tem a oportunidade de ser membro virtual. De participar online. Como se estivesse na primeira cadeira. E Deus vai te honrar. Deus está vendo a sua fé. A sua ação. E Ele vai manifestar a reação na sua vida. Tá bom? Deixa o seu like aí. Não custa. Dá um cliquezinho nesse joinha. E se inscreva também no canal. Manda essa oração também para três pessoas que Deus te fizer lembrar delas aí. Mal não vai fazer. Só vai fazer bem. Seja bênção na vida de alguém. Tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus. Com licença.